Eu vou pegar uma faça, eu vou pegar esse seu moço E já me tomava com a chasta Se o vício não acalma, salva de maia Vai lá comigo, bebê! Vai, parceiro! Vai, senhor! Equipe da sala do Guadalho! Essa aqui é sucesso, é hit do Brasil! É, paixão! Equipe da sala do Guadalho! Você tá fazendo o mais estrago e a sua traição É, bebê! Minha calma, toda de trabalho sem fazer o meu paixão Vai, parceiro, para então! Eu vou pegar um entanto, é que eu vou pegar esse pato escuro Que saudade dá esse cheiro de cigarro e tem cigarro Muita! Eu desculpo tudo! Canta aí, galera! Vai, porque a água tem my obra Toda vida que eu tenho eu vou guardar Vai, porque é...